CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Estamos em plena campanha nacional de multivacinação. O objetivo justamente é incentivar a imunização com 18 vacinas diferentes. No público alvo estão incluídas pessoas com até 15 anos de idade. E ontem também foi o dia nacional da vacinação. Com esse objetivo de conscientizar a população sobre a importância do meio de prevenção. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a Rosângela Laier, enfermeira e supervisora de unidade do SABIN aqui em Campo Grande. Bom dia, Rosângela. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Rosângela. Estamos aqui então para falar sobre um assunto tão importante nesse momento, né? Nós, inclusive, trazemos aqui informações sempre de segunda a sexta sobre a imunização contra a covid-19, mas também estamos trazendo informações, principalmente neste mês, sobre essa campanha de multivacinação, né? Que inclui aí tantas vacinas e essa importância também de chamar a atenção para que os pais, os responsáveis atualizem os calendários, né? Incluindo aí da vacinação de crianças e adolescentes. Segundo o Ministério da Saúde, desde 2015 tem havido uma queda da cobertura vacinal. Então eu peço para você começar falando sobre isso com a gente, né? Nesse mês então que é tão importante, chamando atenção para a campanha de multivacinação. Isso, bom, como você mesmo falou, né? Ó, ontem foi o dia nacional da vacinação e eu queria trazer aqui para todos a importância da vacinação, né? É, a vacinação é muito eficaz, segura, previne doenças infecciosas, né? Ela elimina, até mesmo reduz, né? Várias doenças, como é o caso de doenças que nós já temos que foram erradicadas graças à vacinação, né? O Programa Nacional de Imunização tem um calendário maravilhoso, né? E chamando a todos agora de 1 a 29 do 10 para atualizar essas vacinas, né? Nos menores de 15 anos. Com certeza, né? E com a pandemia da Covid-19, a gente aprendeu na prática a importância da vacinação em massa, né? A primeira vacina que se tem registro foi criada aí no século 18 por um médico inglês que estudava varíola. Ele observou que um grupo de pessoas era imune à doença e todas elas apresentavam em comum o fato de serem ordenhadoras e terem se contaminado com uma doença de gado semelhante à varíola. Então a gente percebe, eu trouxe só essa curiosidade para falar, né? Da importância da pesquisa, do acompanhamento e da importância de as pessoas também colaborarem com isso, né? Isso, lembrando que essas vacinas, né? Todas têm um, é um critério, né? Muito grande nas pesquisas, então assim, elas são seguras, são confiáveis. Para serem aplicadas, elas precisam de aprovação da Anvisa, tá? São incapazes de provocar doença. É, costuma-se dizer, né, que a vacina é uma forma de imunização ativa, pois ao colocar esse produto em uma pessoa, ela começa a desenvolver anticorpos contra a doença, né? E hoje a gente tem muito essa questão também da vacina, que eles falam com o vírus morto, né? Inativo, né? Que provoca menos reação. Então a ciência vai avançando, né? Isso, com o tempo vai avançando, vai melhorando, né? Nas pesquisas, nos estudos. As reações no geral de vacina são mais reações locais mesmo, então não tem nada assim que evite a pessoa de tá procurando, de tá buscando o serviço de vacinação. Ela tá protegendo ela e protegendo os demais também. Como essa campanha chama atenção pra vacinação de pessoas com até 15 anos de idade, qual é o recado pros pais, para os responsáveis? Primeiro em relação às crianças. Então, como ocorreu essa pandemia, muitas pessoas realmente deixaram de levar suas crianças, teve esse atraso no calendário vacinal, agora estamos retomando as atividades, né? Então principalmente as crianças que são suscetíveis a doenças, cachumba, rubela, varicela, meningite, são doenças transmissíveis, né? Vamos voltar a normalidade, estar em contato com outras crianças, então por isso essa importância de tá buscando essa atualização desse calendário vacinal. E em relação aos adolescentes, Rosângela? Os adolescentes são transmitores das doenças também, né? Estão sempre juntos e para os adolescentes temos vacinas importantíssimas, né? Disponível no calendário vacinal. HPV, por exemplo, né? Vou citar a vacina HPV, triplice viral, vacina contra meningite, né? E a difteria tétano e coqueluche também, tá? São vacinas que estão disponíveis para os adolescentes. Rosângela, muito obrigada pelas informações, viu? É um assunto que realmente precisa, né? Ganhar destaque, não só nesse mês, mas a todo momento. Isso, aí nesse mês aproveitando, né? Para colocarem em dia, mas não somente nesse mês, né? Pedimos a todos atenção especial nas vacinas para a prevenção das doenças, né? Uma prova agora está na vacina contra o covid, né? Dessa vacinação em massa para a gente combater essa doença. Com certeza. Encontre a sua carteirinha caso ela não esteja aí fácil, né? Às vezes as pessoas guardam e depois é difícil se encontrar. Então deixa essa carteirinha aí fácil de ser encontrada, dê uma olhada e atualize que é tão importante. Rosângela... E as unidades também têm histórico, tá? Caso não tenham a carteira de vacinação disponível, as unidades de saúde têm um histórico vacinal. Ah, isso é importante. É verdade, com certeza, né? Então se você não encontrar, você pode também buscar essa ajuda, né? Isso, pode sim, nas unidades com os documentos pessoais, tá? Que eles têm o histórico registrado. Rosângela Laier, enfermeira e supervisora de unidade do SEIB em Campo Grande. Obrigada pela participação aqui, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Um bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande. A construtora acima das expectativas. Música Música